Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nossa, que absurdo... Não, tá um absurdo isso aqui, viu? Aqui, André. Pode ir lá, multa. Não tem... Oi? Ela tá me zoando. Tem conversa. Tá me zoando. O que aconteceu? É assim, ó. Oi? Ele não sabe colocar o chapéu. É assim. Ela tá me irritando, multa. É sério. É sério. É sério, ela tá me irritando. Gabriel. Gabriel, ela tá me irritando. Ô, guardião, rebenta na multa aí, viu? Não, tá fogo aqui, né? Olha aqui. Eu não entendi o que aconteceu aqui, André. Ela fica virando meu boné, tio. E aí? E aí? Ele colocou errado. Ela que fica tentando me bundar. Tá errado. Tá errado. Não é assim. Não é. O que aconteceu que ela tá... Ela fica me tirando, mano. Eu tô usando o boné na moral. E ela vem me zoar. Tá certo. Não, é. Fica tranquilo aqui. Não tem problema, é. Pode sentar direitinho aqui com a cadeira. Isso. Isso, muito bem. Agora você não sente mais vontade de virar o boné dele. Isso, tranquilo. Tudo bem? Seu nome mesmo? Qualquer, não? Bruce. Hã? Bruce. Ixi. Ixi. Seu nome? Puta mãe. Alguém entende alienígena aqui, por favor? Levanta a mão. Olha, que sorte. Olha, duas vezes que bom. Demos sorte. Tá bem. Uf, peraí. Demos sorte. Demos sorte. Pergunta pra ela o que eles vieram fazer aqui, os dois alienígenas. Rala a mão, hein? É só esturdo. O que ela veio fazer? Acho que estão falando que vai invadir a terra. Pergunta pra ele lá se é isso mesmo. Pergunta se ele veio invadir a terra. Vocês vieram invadir a terra? Não, mas ele não entende essa língua. Tem que ser alienígena. Ixi, tá puto. Tá, tá puto, velho. Não, tá puto, velho. Não, tá falando. Ô, guardião. Guardião. Não, tá puto. E aí? Tá... O que ele falou? O que ele falou? Ele tá muito bravo. Então, eu estou ligado que tá bravo. Ô, guardião, acabou a multa. Já acabou? É um desrespeito, né? Vamos lá. Vamos trazer eles pra frente, André? Só pra... Vem cá me ajudar, peraí. Que absurdo, né? Tá multando ainda, né? Só... Vem aqui ajudar a gente. Pede pra eles levantarem aqui. Segura aqui. Segura, senta aqui, ó. Os alienígenas. Só pra vir aqui ajudar. O que que é? Peraí. Não pode rir. Ela não entende, ela é alienígena. Fala pra ela, não pode rir. Fala pra ela, não pode rir. Não pode rir. Fala que ela foi multada, fala. Você foi multada. Tem que aceitar. Tem que aceitar. Ô, o tribo da puta ali, ó. Peraí, levanta, levanta aí, alienígena. Pergunta quantas naves ele veio. Peraí, peraí, peraí. Nossa, peraí, brincar. O guardião, a gente já vai... Peraí. Não, vem cá, vem cá, vem cá. Pergunta quantas naves ele veio aqui. Peraí, peraí, peraí. Pergunta quantas naves ele veio aqui. Três grandes. Quê mais? Três grandes? E mais de cem. Fala pra ele, viu? Fala pra ele que tem mulheres grávidas, crianças, idosos. Pra ele pegar leve. Tem que convencer, tem que convencer. Fala que tem mulheres grávidas. Convencer ele a não atacar a terra. É que é perigoso chegar perto. Peraí. Abençoar, verdade... Só para lá, para lá. Puta merda, tá falando... O que que é? Ele tá dizendo que não é nada comigo, mas... Que ele não tá nem aí. Ele... Acho que vai cortar. Ai, meu Deus. A gente sabe que você volta no show, né, André? Não. Hã? Não, peraí. Não, eu não ri direito. Não, ali, peraí. A gente tá com um problema. O cara tá querendo destruir a terra. Não, o que que é? Peraí, peraí. Não é pra rir. É que a gente tá com um problema. Não é pra rir. Não, eu sei, tá bom. Mas ele tá rindo. Não, mete multa, então. Vai lá. Lá também. Hã? Mas é que tem um alienígena aqui que quer invadir a terra. Não é pra rir. É sério o negócio. É sério o negócio. Mas não é pra rir. Não, tá bom. Então vamos ficar... Peraí, peraí, pessoal. Vamos ficar em silêncio. Não. Ó, ninguém vai rir agora. Peraí. Olha pra eles for começar a atacar, pra começar pelo André. Não é pra rir. Não, pede pro pessoal. Não é pra rir. Fala de silêncio. 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 Não tem graça. 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 Ele tá voltando pra você, velho. É você, velho. Ele ficou bravo. Vai, fala pra ele. Deu pra entender que é você o negócio. Ah, você tá vindo lá. Fala, fala, fala. Fala pra ele assim, que é das crianças. Pra ele ter perdão. Ah, você tá vindo lá. Ele tá vindo lá. Ele não tem coração, não. Não tem coração? Não. Eu tô quieto. Pergunta qual que é o nome dele. Eu tô quieto. Que é lagartixa, né? Destruído. Destruído. Tá bom. Pede pra ele sentar, então, pra acalmar. Só pra ele sentar. Senta. Pode encostar? Vai, pode sentar. Aprendi umas palavrinhas também. Uma salva de palmas, para a nossa produtora aqui. Obrigado. Gente, o legal é o seguinte. Só nesse teatro aqui, nós já fizemos esse show. 3, 2, 1, olhos abertos. Não, pode sentar, gente. Pode sentar. O dançarino, pergunte o que o alienígena acha dessa dança aí. Alienígena acha dessa dança aí. O que ele falou? Não, 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 não. Olha lá. Ele falou que eu não sei dançar. Mas acho que só nesse teatro aqui, nós já fizemos esse show 33 vezes. O que que é? Pera aí. 33? A gente ganhou. A gente ganhou. Ganhou o quê? A gente ganhou o prêmio. Tava faltando 33. 33, né? É. Qual a sensação? Oi? É sério? É sério. É? 33? O que que foi? Ganhou o quê? Ganhou. O prêmio está... Você tá rica? Tô rica. Nossa amiga! Quem foi? A gente vai sair, amiga. Sério? É, eu fiquei rica agora. Cara, é 33. É o 33. É o 33. É o 33 é o número, né? Falta vocês. Falta... Como você tá se sentindo? Não, porque ganharam. É o 33, cara. Nossa... Puta, é 33. Pera aí, você veio com quem aqui? Eu vim com a minha amiga, amiga, eu vou dar seu iPhone. Nossa, vem você de iPhone, tá? Pega, 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 tá bom? É. Aqui, ó, você amassou? Não, pera aí. Mas você amassou era o bilhete. Não, isso aqui é muito, aqui é uma melhor. Não, é o bilhete da loteria. Você... Não perdeu, não podia amassar. Nossa, eu não amassei. Ih, perdeu, não vale mais. Não vale. É, ele amassou o bilhete, ele perdeu o prêmio. Ih, não vale mais. Não. Não. É a multa. É o bilhete da loteria, né? Ih, perdeu. Ih, senta lá, perdeu, infelizmente. Putz. Quanta gente ganhou? Quem que você veio aqui? Pega, perdeu. Com o pessoal, né? Só ia dividir com o pessoal? Eu ia. É, nós três. Ia. Ia. Ele ia. Senta lá. Obrigado, viu? Infelizmente, né? E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1. Turma. E aí, xilde. Obrigado.